Viu pro Ramos, bola pelo meio, o Pedro Torres com ela. Não passa da marcação, Pedro Torres. Vem firme a marcação do camisa número 3 ali, o Juan Vitor. Já temos 10 minutos de jogo, mais os acréscimos. Efeito Noblar, ainda tem muita história pra acontecer neste jogo. Francisco domina, intercepta bem a marcação. O Náutico consegue o empate aqui nos aflitos. Juan vai pra cobrança. Posicionamento dos alvirrubos na área, levantamento, tem o Carlson passando! O Náutico! O Náutico! O Náutico! O que é isso? Simon, Simon, abre a quina com Juan, Juan e a torcida vai junto com o Náutico, lá vem o Náutico, Juan vai levando, driblou o segundo, passou pelo terceiro, vai levando a bola, mais uma bela jogada com o Carlson, a bola sobrou para Juan, agora lá na ponta esquerda, levantamento na área, quem sabe agora, olha Maranhão, chegou na cara do goleiro, vai fazer! Uau! O começo feito, recupera o Náutico. O começo feito, recupera o Náutico. Juan! Recepta bem, ainda vi. Buscando o ataque agora o Náutico. Coloca a bola no chão. Tenta jogar por lá. A equipe de Pernambuco vai para o chão, houve falta, diz o juiz, já marcou. A equipe de Pernambuco vai para o chão, houve falta, diz o juiz, já marcou o chão. A equipe de Pernambuco vai para o chão. A equipe de Pernambuco vai para o chão. A equipe de Pernambuco vai para o chão. O passe aqui na direita para o Adrian Lucas. Volta o jogo para o avanço e o domínio do Juan. Entre o atacante da equipe do Náutico e o lateral do retro, cruzamento. Vem o Náutico chegando, Maranhão, dominou, está adenturado, é o local do Náutico. Náutico, mais aberto aqui na ponta o Juan. Lançamento esticado lá na ponta. A bola é para ele. Pode alçar essa bola dentro do Aravinho. Chegando o Náutico com o levantamento. As gal... A bola é para ele. A bola é para ele. A bola é para ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri